Bom dia, bom dia. Mais um dia. Hoje, rolezinho Z2, bachadão da Comperj, com o brother Léo, tá de férias. Encontrar com ele ali, pra gente curtir esse rolezinho. Girim já começa, como dar um riozinho na saída do condomínio. Coisa boa. Vamos curtir. Ameaça. Bom dia. Como sempre, ponto de encontro na Praça da Cotia. Que a galera se reúne, inclusive, é o ponto de encontro aí dos eventos da cidade. Natal, tudo aqui. Olha ele aí. Juntinho, juntinho. Chegamos juntos. Hora combinada, sete horas. Hora de encontro, cinco pras sete. Só chega cedo quem quer pedalar muito. Fala, Léo. Hoje o rolé é com ele, ó. Léo Capeta. Tá de férias. Vamos curtir, né, Léo? Hoje é Z2, hein, Léo? Estradão da Comperj até a Ponte do Marimbondo. É... Pra galera aí que não pôde vir, só curta as imagens. Vamos nessa. Estrada da Cotia. Aproximando aí da Belove, quilômetro oito da RJ-122, que liga Guapimirim a Cachoeira de Macacu. Trecho... Repleto aí de fazenda, os aras, onde rolava as raves, os shows. Lugar fantástico. Já já a gente se conecta com a estrada da Comperj e aí a cruzada fica bem mais legal. aqui a Belove e vamos nessa. Saímos aqui na RJ-122. Agora pegando a pista sentido Parada Modelo, vamos entrar ali por volta do quilômetro 5, na estrada da Comperj ali, fazendas. Pra quem não conhece, aqui é o... a cruzada das fazendas, estrada aí utilizada pra Petrobras. Pra uso aí do... do gás natural, passagem dos dutos. E aqui, atravessando esses quilômetros, você consegue ainda sair lá no Tabor aí. É incrível. Só pedir daquele bom dia. Bom dia. Tá até pra passar ali também no Mata Cachorro ali. No Mata Rurro. Brother aí sempre com sorriso no rosto. A gente vai trazer uma pesquisa pra você qualquer dia desse. Sempre com sorriso no rosto aí, doido pra dar um pedal também. Mas... Bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fica com Deus. Bom trabalho. E agora aí, até a famosa ponte do Marimondo. Doze quilômetros de estradão, de terra batida. Pedras e muita paisagem. Né, Léo? Fala aí. Curte, Léo? Não. Isso é das montanhas. Tá bom. Vamos nessa. Hoje é dia de Z2. Treino mais difícil que existe. Pra quem é hiperativo. A estrada, Bino. Quem se rende a ela. É. Quem se rende a ela. É. São as etapas da vida. Quanto a gente tá indo pedalar agora, fazer aquele treino antes do trabalho. Léo de férias. A galera aí, apesar das dificuldades da distância, pegando aquele escolar rural pra poder se formar. E um dia tá fazendo isso que a gente tá fazendo aqui agora. Porque a vida, ela precisa seguir algumas etapas. E essa etapa a gente já passou né, Léo? É isso aí. Então, pra quem tá vendo esse vídeo, que tá nessa etapa aí de estar estudando. Não. Pare. Papai já dizia. Estuda, meu filho. Que a caneta é mais leve que o tijolo. E... Graças a Deus. Claro. A chinelada cantou também de vez em quando. Mas, graças a Deus e a chinelada... Estamos aí. Uh! Bora! Proteção presente. Capelinha. Abençoa a nossa manhã. Trechinho de subida. Bastante pedra. Lembrando que semana passada choveu muito. Mas o terreno... Parece que absorveu. Nesses últimos três dias aí. Muito bom. Que rolé gostoso. A primeira fazendinha aí. Opa! Pedra pra caramba, hein? Curdição. Cenário de novela. Muita história aqui. Cara, eu lembro de um rolo elétrico aqui. Como eu disse... Como tem... As fazendas também tem... Aí a... 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 O reduto aí da Petrobras. No que diz respeito ao gás natural. Que legal. Muita pedrinha. Subidinha boa. Uh! Queima. Queima. Muita. Por causa da velocidade, né? Um, dois, dois, três. Hã. A pedra, a pedra, pedrada. Estradão bom. Quem acha que plano não cansa? Cê não cansa não pra você ver. Cansa bem. Uh! Aqui o que a gente chama de curral. O famoso curral. A galera já tomou uma carreira de boi aqui. Pra esquerda, ponte da Comperde. Pra direita, curral, fazendo a pedra oca. Bom demais. É uma cruzada de fazendas. Né, Léo? Né, Léo? É. Me cansa, hein? É. Z2, Z2, hein? 124 batimentos. Tá gostoso. Treinar o coração. Senão a gente treina só perna. E aí depois o coração não aguenta. E o coração também tem que ser treinado a bater baixo. Mais um cenário aí. Show de bola. Chegando ali embaixo na... Que eu chamo de... Trifurcação. Ali costuma vir uma boiada na contramão. Uma manada. Ficar ligado ali pra ver se... Os vaqueiros tão tocando o gado. Senão tem que pular cerca. E é muito boi. Muito boi mesmo. Bom, portão aberto. Sinal que o boi não vem hoje. Ou já veio. Ou já veio. Quando o porteiro ali tá fechado... Vigia, hein? Que é sem gado. Sem cabeça de gado na contramão. A partir desse ponto... São quatro quilômetros... De reta infinita. Né? Quatro quilômetros de reta infinita. Muito bom. Na bike a gente cria até termo. Que é bom arrumar uma roda. Que é bom arrumar uma roda. O ventinho tá bom hoje. O Léo tá de férias. Tá descansado. Tá descansado. Vou curtir. E no final os doggins, né? Ah, tem doggins. O cenário aqui é de espetáculo da natureza. O cenário aqui é de espetáculo da natureza. O cenário aqui é de espetáculo da natureza. Hó Roxos... Deixa itithy no meio doggins. Hólui! Reta sem fim. Tá tapete, né, Léo? Tá tapete, né, Léo? Quem quiser e estiver assistindo pode acelerar o vídeo, mas aqui tá bom demais. Só pra curtir esse cenário, esse vídeo. Quem estiver enjoado avança aí. Tchau, 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 tchau. e aí e começou a queimar leão tá bom o ventinho bom o vento e zero chegando né 4 quilômetros de reta essa aqui tava igual o Pantanal semana passada o Pantanal Chegando Falta pouco pra chegar no Marimbondo Tras, boi, нет a natureza do nosso lado voando junto apostando corrida chegando agora marimbondo olha lá o vigia ele tem uma quadrilha a quadrilha deve estar avançada aqui no mato a quadrilha a quadrilha tadinho ponte do marimbondo chegamos muito bom Léo intensidade vamos atravessar isso trem de hoje eu chamo de bate e volta no marimbondo subimos até o marimbondo agora a gente faz a mesma rota retornando ah mas é chato fazer ir de volta não é nada é incrível com uma mesma estrada em direções diferentes opostas o pedal fica totalmente diferente é muito bom e o lance é pedalar gente quanta gente aí não tem em nenhum lugar eu não tenho nem bicicleta e queria estar pedalando então vai e pedala para de reclamar bora natureza pessoal é a natureza a gente pedala para isso também esse contato aí né com mais próximo até de Deus eu costumo dizer que a melhor forma de estar perto de Deus é estar perto das suas criações e a natureza é a maior delas olha a lesão aqui voltando agora pela estrada do Comperge cansa né Léo é muito bom o pessoal fala que o pessoal fala que é só subida que cansa é ruim o pessoal fala que é só subida e o pessoal fala que é só subida e o pessoal fala que é só subida 2024 está chegando só cinco meses o pessoal fala que é só subida muito melhor é muito ruim eu acho que financeiramente não vai dar Lá até que entrei na peida, Léo Lá é brabo De volta ao curral Olha o boi da cara preta Pedrada Dá, mas eu acho que vai render muito Mais do que eu posso Ah? Não? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.